Estou lá, linda, maravilhosa, na minha barra. Sim. E aí, a gente começa a observar o nosso andeor pelo pé. A gente olha e fala, nossa, muito fechado. Precisava abrir igual o da minha professora, igual o da fulaninha da frente, igual aquela bailarina profissional. E aí, eu começo a forçar. Então, se você se posicionar com os pés paralelos, colocar o calcanhar lá na frente, colocar a mão aqui na lateral e girar a perna. Gira. Você vai sentir o osso aqui dentro, mexendo. Quando eu faço isso. Cotação externa, o andeor. Esse é o seu andeor. Esse é meu andeor. Meu andeor não é aqui. O que eu estou fazendo para conseguir colocar ele aqui a 180? Eu estou travando o pé no chão. E o pé não escorrigar. Sim. Vou lá. Giro o corpo. Ainda tem a dança da... A dança do andeor. Quem já viu a dança do andeor, coloca aí. Quem já fez a dança do andeor? Vou me colocar na barra. Principalmente em quinta posição. Gente, para. Não. Não façam isso. Cara, me coloco lá e vou girar. Levantei o calcanhar do chão. Ou, desculpa, a frente do pé do chão. Estou apoiada no calcanhar. Levantei e girei um, girei o outro. Acabou. Meu andeor é aqui. Se eu travo e começo a forçar, eu começo a forçar as estruturas do meu joelho, estruturas do meu quadril. Em pouco tempo, eu vou desenvolver lesão no joelho e no quadril por conta dessa forçadinha. Então, aqui a gente vai entender. Primeira coisa que as pessoas erram quando elas querem melhorar o andeor é ficar dando essas forçadinhas. Essas forçadinhas só vai levar você para uma lesão. Esquece isso. Respeite o seu corpo porque você não encontra outro para comprar na farmácia. Ok? Respeite o seu corpo. Show. Mesmo assim, eu ainda quero melhorar meu andeor. Quem não? Né? Tem como melhorar, Mari? Tem. Tem. Segunda coisa que as pessoas erram quando pensam em andeor. Aí eu falo isso, a pessoa fala assim, nossa, não, eu já com 40, 50, 60 anos já não tenho mais como melhorar mais nada, não. Engano seu. O que que faz a gente conseguir fazer essa rotação externa? O que que permite com que o nosso andeor seja maior, com que a gente consiga rotacionar ainda mais? O que que permite? Para a gente fazer, ó, presta atenção que essa parte aqui é um pouquinho mais técnica, tá? Mas isso vai ajudar você a ter clareza de algumas coisas. Vamos lá. Isso aqui é uma faixa elástica, tá? É um pedaço de uma. Então, vamos lá. Pedacinho de faixa elástica. Para a gente fazer um movimento, aqui, ó, a gente tem um músculo, sim? Para a gente fazer um movimento de girar a nossa perna para dentro, fazer essa rotação externa, esse músculo aqui, ele contrai. Sim? Que nem para eu trazer meu braço aqui, o meu bíceps contrai. Fica mais até volumoso, né? Ele faz força. Então, esse músculozinho que a gente tem aqui, que a gente chama de rotadores internos, eles contraem e aí faz a minha perna girar. Contraem e faz a minha perna girar. Show de bola? Ok. Se eu quero fazer a minha perna girar para o outro lado, o que que eu preciso fazer com esse músculozinho que tá aqui? Ah! Esticar ele. Sim, ó. Eu preciso alongar esse músculozinho para que eu consiga ter mais rotação externa. Então, o que que faz eu conseguir ganhar mais andeor? Agora, é eu trabalhar alongamento do músculo que faz a minha perna girar para dentro. Porque aí eu vou conseguir girar ela para fora. Show de bola? Deu para entender essa parte, gente? O que que faz eu conseguir subir a minha perna à frente? É eu alongar a musculatura que tá na frente? Não, se eu esticar essa musculatura, na hora que eu levar para frente, ela faz força, ela encurta. É eu alongar a musculatura que está aqui atrás. Para a rotação é a mesma coisa. Então, qualquer pessoa, independente da idade, peso, biotipo, classe social, religião, qualquer pessoa consegue fazer alongamento desse músculo e ganhar mais andeor. Faz sentido? Você consegue. Então, não entra nessa de que, ai, meu andeor é aqui, não tem como mudar. Tem sim. Não dá para mudar na sala de aula. Sala de aula é para a gente praticar balé. Eu vou lá e eu executo as coisas. Não dá para eu parar uma aula e fazer lá o exercício de alongamento. Não. Isso daí tem que ser fora da sua sala de aula. Eu quero ter um corpo mais flexível, mais forte, que me dê mais condições de dançar cada vez melhor. Parabéns, você vai trabalhar isso fora da sua sala de balé. Porque na sua sala de balé o tempo é tão precioso que você precisa trabalhar a técnica do balé. Faz sentido? Não o alongamento. O alongamento eu faço um trabalho à parte. Pode ser até ser o mesmo professor. Quem faz aulas presenciais, tem algumas escolas que disponibilizam, pelo menos quando eu tinha escola presencial, toda sexta-feira a gente tinha uma aula de alongamento para bailarina. Toda sexta-feira a gente tinha uma aula de alongamento para bailarina. Então, naquela aula ela ia trabalhar o andeor dela. Show? Então, não caia nessa cilada de achar que só porque você já passou dos 40, 50, 60, não dá para melhorar o andeor. Dá sim. Dá sim.